Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha massa do YouTube Iniciando mais um vídeo saindo aqui de Xanga, Pernambuco Vamos ali no litoral alagoano Hoje é só praia Cê tá doido, motorista Mais uma quarta-feira de Quina Na proteção de Quina E Deus abençoe a todos E tudo muito bom Vamos embora em busca do progresso prazoeiro Porque quem dorme sonha, quem vive realiza E quem trabalha conquista O processo é longo, mas a vitória é certa Só correr atrás, acreditar Que a sua hora vai chegar P.E. 0, 101, causa ainda ALEGANDO P.E. 0,00 Mbem Ferrari Por mais E o pica-pau castigou Muraqueira complicada A grande é a terra da confusão Eita, passando a terra A galera do chapéu virado já tá inadinho Terra planagem, confuso Aí, tudo bem Sem cavar Uma baleona aí Poliçoca qualificada Bora, Junior Play Ex-funcionado da Agustin mesmo É Cuidado aqui já também BR-101 A BR mais badalada do solo Pernambucano 102 motorista A BR aqui corta de norte a sul e de leste a oeste Esse é o Brasil todo E aí E aí Vamos passar ali Princesa Princesa dos canaviais Não sei o que eu deixo Tem a sola lá com o bando Pressa, união Cerca Essa hora a BR ia começar Tem que chegar Já estamos chegando na terra dos quilombolas Já estamos chegando na terra dos açucar Pegando em Palmares Palmares vai ser no próximo cerco Pernambuco Abadona BR-101 Pegar ali a PR Com destina Barrilas Palmares é chupa Pai, Pai BR e F pegando até as muliçocas aqui, velho Aí é uma entrega Pegando carro baixo Eu vim sempre vindo Passa lá, pô Pegando até o sapo, hein, pássaro Sieta, pô E olha o carro ali que eu queria na minha fazenda aí É desse tipo aí, desse tipo modelo Pernambuco, litoral sul Pai, as linhas, pé, nove dias Essa me vou pegar A balinha tirou um fino no motoqueiro Ainda mesmo vai atravessar, não havia proibido Que pressão Aí o povo, mas é só quem bate Chegar agora, limpar a água preta Água preta, barreira São José da Coroa, grande Olha lá do lado Não consigo ver nada O motoqueiro fica no ponto cego Tá errado aí, deixa eu ver O R101 já vai ficar aí no retrovisores Olha só o motivo de acelerar Parece que o lado de lá tá caindo H2, só O tempo tá fechado Olha só pode passar É isso aí A câmera paga E vamos embora, vamos sair de Barreiros agora Vamos para a Praia de Gravatá Fazer aquela entrega qualificada ali Nosso amigo Reinhão, Feria do Foto de São José O homem tem a senha E aqui está quente, hoje vai da praia, não vai Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a praia de São Paulo. Abreu do Mundo, ficou no retrovento. Abreu do Mundo. Vamos lá. 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 Galera do burro de pinto A espalha tá uma lei de pinto Olha aí Esse cantão Marzão aí de pina E hoje tá topo Uma albanho de marca Cara, aquele tipo de modelo Que assim é que tá grande Apegando aí, qualificado Comecei com três lugares o banco Três lugares Dá pra andar o motorista Mais três passageiros Aí sim O valor é que massa Já tu é? E já estamos maragos de Maragos de Alagoas O Caribe Brasileiro vai ver Daqui a pouco a plantação de Sabiá aqui Serve de estacionamento Para os carros Serve de estacionamento Ah, os carros não crema no sol O Caribe Brasileiro vai ver O Caribe Brasileiro vai ver O carros é todo na roda de Alagoas O carros é todo na roda de Alagoas Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Até um carro ali na esfera. É isso aí galera. Vamos por aqui. Vamos por já. Baratinha lá. Só na espera aqui do resort Salina de Peroba. Aqui a pouco. Vamos por aqui. Vamos por aqui. O bicho pega. Tá quente. Ele pegou no fogo. Daqui a pouco vamos ali na praia. Quando eu vim essa pecinha caiu. Essa trava que caiu na pista. O que eu falei que deu pra... Ajeitar ali a gente tô cercando. Esse mesmo. E o caminhão dele é assim. o jovem de ontem tá ali é só na espera da nota o meu copiloto Kelvin Johnny e aí é não daqui a pouco sai mas namorador de chão grande aí só é aqui em Alagoa já arrumou tá aí a minha senta no nas beira das calçadas para falar com ele o que que tá filho da fé cuida Deus abençoe a todos e tudo de bom aquela proteção divina para geral